Eu tô precisando de um webcam pra fazer uma transmissão ao vivo e eu vou fazer com essa bicha aqui Tentar transformar ela no webcam pra me fazer transmissão ao vivo aqui, certo? Pelo canal De início eu vou fazer com ela Eu tenho webcam, mas ela deu problema quando eu vou ligar o computador e dar a tela azul Eu vou ver se eu faço isso aqui e vou ver se vai dar certo Se der certo vai ser beleza, show de bola Bom Vamos fazer uns testes aqui pra gente descobrir aqui quais são os fios positivos e negativos Ou seja, quais são os pontos positivos e negativos aqui nessa câmera, certo? Vou pegar aqui o tripé pra gente colocar essa filmagem fixa Tentar colocar um ángulo aqui pra gente entender o que é que tá acontecendo aqui, certo? Os pontos negativos eles equivalem a isso aqui, certo? Essa carcaçazinha aqui Eu tava olhando aqui, deixa eu tentar ligar o flash aqui Tava tentando identificar aqui qual seria esses pontos Eu até achei que esse ponto aqui seria o positivo Mas Não é o positivo, certo? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai tentar colocar aqui Na carcaça aqui, ó Um dos polos Que é esse bichinho aqui, certo? O que bipar, ou seja, o que der a numeração, a contabilidade aqui É Vai ser o negativo O negativo é esses que são esses aterramentos aqui Essa parte todinha A gente fazendo isso aqui, ó Esse aqui é provável positivo Esse aqui é um É outro Esse aqui também é outro Esses pontos aqui Esses pontos aqui são os pontos de transmissão dela Esses aqui são O ponto positivo E esse aqui é o ponto negativo O ponto negativo que é a mesma coisa que a gente tá tocando aqui, ó Então Esse aqui é o terra Esse aqui é o negativo, certo? Eu vou tentar fazer uma solda Nesses pontos aqui Só que pra fazer essa solda E ela não grudar uma na outra Eu tenho que colocar um fluxo Certo? E é o que eu vou fazer agora Eu já arranjei um cabo USB Pra gente fazer a soldagem dela Eu instalei um programa lá no computador Esse 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 cabo aqui USB Ele tem quatro pontos Fato pontos Identifiquei que esse aqui é o negativo E esse aqui é o positivo Isso aqui São a transmissão da câmera Vou fazer os pontos de solda Vou fazer os pontos de solda logo Vou colocar um Porque na hora de fazer Fazer os plugs As plugagens Fica mais fácil As plugagens aqui Nesses pontos Nesses pontos Esperando aqui A máquina não esquentar Vamos começar a fazer o serviço Que não atrapalha Não vamos mais precisar desse multímetro Vamos precisar agora Só dos pontos Que vão ser Estaneados Espero que Ele pegue Estane bem Vou até colocar um pouco de fluxo Se não Pasta de solda Eu não tenho fluxo de solda Tem que passar pasta de solda mesmo Nas pontas Fica mais fácil Fazer a soldagem Vou ter que passar um pouco De pasta também Nessas pontinhas Aqui Para tentar estanhar elas Melar um pouco Com Com pasta de solda Ela trabalha melhor na soldagem Ajuda a soldar rápido Ajuda a soldar rápido Ajuda a soldar rápido nas pontas que foram colocadas na parte agora é só agarrar os fios estou vendo que os fios não aguentam a temperatura e derretem as capas delas derretem não se importam em temperatura vai ser meio complicado trabalhar com isso aqui eu acho que vai dar certo está pegando espero que venha certo estou fazendo um webcam preciso gravar o vídeo fazer uma transmissão ao vivo fica mais fácil da gente interagir eu vou colocar um pouco de isso tudo não isso vai ser eu e Pegar aqui a tesoura Colocar primeiro nos fios onde vai ser soldado a corrente CIDADE NO BRASIL Já consegui fazer a soldagem Pegar legal Positivo Negativo Eu já esqueci Para não soldar errado Porque se soldar errado não tem problema Esse aqui é o negativo Poderia até soldar aqui se eu quisesse Mas eu vou Tentar soldar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, só dar um negativo. Vou dar agora o verde, depois o branco, na verdade eu vou ver aqui, eu volto para mostrar vocês aqui como vai ser feito, pessoal, esse negócio não é brincadeira, é uma coisa muito difícil fazer, tem que ter uma, aquelas, essas marquinhas bem melindrosas para fazer um serviço desse aqui, é difícil, eu consegui só dar aqui, mas é difícil, é muito difícil, vai ser uns 10 minutos tentando só dar essas pontas aqui para que elas não juntem uma na outra, mas deu certo, vamos ao teste agora e ver se vai funcionar, eu baixei o nosso programazinho aqui é I'm Cap, deixa eu executar ele aqui como administrador, deixa eu testar ele aqui, parece que vai funcionar, já eu volto para mostrar a vocês, voltando aqui, certo? Fiquei para ele abrir na hora que fechar o programazinho, vou botar aqui o desktop, ele está perguntando se eu quero contar com compatibilidade, ele é com o Xucute, Xucute é o Xucute, é o Xucute, e o Xucute é o Xucute é o Xucute, e por isso é o Xucute, é o Xucute é o Xucute, então, não precisa mostrar na internet nada, só criar no Xucute é o Xucute e a ponta do Xucute, que deixa eu funcionar a lei e a ponta do Xucute. vou tentar abrir aqui, editatura, nota de funcionamento, vamos tentar cuidar aqui o USB uma camerazinha que eu soldei, se não puder para soltar os pinos, é muito fácil de soltar difícil é soltar, mas para soltar é fácil vou ver se vai continuar instalando aqui, instalou, mal coloquei, já apareceu aqui, olha só então, realmente funcionou, legal está com bom contato eu acho desculpa aí, pelo que aconteceu aí, mas a imagem não é legal, porque não tem, não é legal porque não tem, não tem luminosidade, certo? a camerazinha pequenininha de notebook depois eu vou ver se eu coloco um estalo, um ledzinho para clarear nessa parte aqui, que ela fica com uma qualidade melhor funcionou, beleza então olha só, eu clareando aqui, ela fica com qualidade melhor na televisão olha só, ela está com mau contato, esse cabo está com mau contato, um mau contatozinho, que às vezes quando a gente mexe com um ela despluga não sei se é trepidação, pode ser só sei só sei que ela está filmando, beleza aí, certo? é isso aí pessoal coisa simples, olha só, desplugou desplugou de novo ela está com um mau contatozinho eu vou tentar fazer uma solda com a a estação de solda para ver se ela solda melhor olha só como é que ficou aqui durante o dia, deixa eu abrir ela aqui olha a imagem aí durante o dia como ela pega legal só lembrando pessoal, que a câmera aqui que está filmando essa câmera aqui que está na tela aqui é isso aqui essa coisinha minúscula aqui certo? essa daqui é a câmera de notebook, certo? depois eu vou ver se eu faço um suporte para colocar ela que eu amarrei um arame aqui amarrei um arame aqui nela, isolei com uma fita aqui para ela ficar fixa, olhando para mim certo? olha só, durante o dia a imagem fica beleza mas durante a noite, meu amigo tem que ter um led para filmar para clarear meu rosto porque senão fica horrível depois eu vou ver se eu coloco um microfone para trabalhar em conjunto porque só pode fazer gravação só pode dar para fazer só faz live só dá para fazer live se tiver um microfone para captar o áudio é isso aí pessoal que eu queria deixar para vocês aí certo? mais uma ideia louca aí que deu certo se inscrevam aí quem puder compartilhar aí compartilha aí com os amigos essas ideias aí que estão aparecendo compartilha com os amigos aí e vamos para a frente certo? um grande abraço a todos aí, valeu!